E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui não é eu não, rapaziada Esse daqui é edit, pô, vocês conseguem ver Que porra bizarra é essa, caralho Ah, que que é isso, gente? Gente, não faz isso não, velho. Caralho, que porcaria que eu tô vendo, mano. Simplesmente perfeito. Não, esse aqui ficou foda mesmo. Tá a porra. O olho tá igual aos Hugh Jack, mano. Todo fudido. Qual é o certo? Que meow é real? Boa. É esse. Toyota. Também é esse. Não. Isso é uma bosta. Não. Mamagüebo. Mamagüebo. Pirabare! Nossa senhora, eu vou me matar vendo esse vídeo. Solta o seu fim. Pô, não teve nenhum original na moral mesmo? Porra, tá esperando o miado do gado. Verdade. É, bem possível que seja, meu. Fofuxo. Olha o rabinho. Olha o rabinho. Nossa, o peso do barulho. Olha o rabinho. Essa porra não é osso. Daí é um cano, velho. Caraca, o cano no chão não teve como. Me vê as lembranças. Porra, tem uma dessa aqui lá no térreo. Puta que... Nossa, é louco. Como que não, né, mano? Não usando... Essa banca... Aqui não dá. Aqui tá, mano. 90% do brasileiro tem. Isso aqui... Caralho. Meu primo até hoje. Tá lotado lá o dele. Aqui eu não... Não, eu não colocava. Eu não colocava. Onde que eu colocava? Eu colocava no... É, na minha outra mesa. É verdade. Eu ficava na mesa, na verdade. Tem aqui também. É, mas é impressionante, né, quase. Isso é impressionante. Mas tem vários desses. Aqui tem vários. Já tivemos. Agora não tem mais, não. Agora é futurístico. Tem uns 20 desses. Tem uns brancos. Tem uns brancos com já cor amarelada. Nossa. Tem uns de rodinha. Tem uns de rodinha que a gente usa até hoje aqui em casa. Pra atender. Perfeito. Tem um pior ainda, mano. Tem um de disco. Tem disco. Tem um quadradão. É pior que isso daqui. Parece lá. De 1910, mano. Não usa mais. Com certeza. Já teve pra apoiar, já. Mas que nem... É agora só tem... Quando você vai pra uma consulta. Aí tem até hoje essas porra que colocam a televisão. Não tem mais, né, mano. Quanta coisa se foi, né, mano. Saudades, mano. Hoje eu vou para o café... O café... O café... Se eu não assinar, não tem como, eu não posso assinar todo o senhor, o senhor, o que eu posso fazer, eu faço. Tá bom, mano, oh, tá muito ruim, cara, dá um voo de pôd-se, mano, meu Deus. Agora que tá tudo indo de pintileira, agora todo mundo quer ser indígena, né? Agora todo mundo ama indígena e o caralho aquado, né? Vai lá ver o Google Maps lá, abre o Google Maps, olha o Mato Grosso do Sul, olha a Amazônia como que tá. Agora vocês querem, né, seus filhos da puta do caralho, vão tudo tomar no cu também, velho. Vai acabar em 30 anos, vai sumir a Amazônia, vai tomar no cu, velho. É, porra, olha lá, velho, olha o time left de 10 anos do Mato Grosso. Não é mais Mato Grosso, não tem nem mais mato naquela porra, mas não. Vai lá a Amazônia, cortando já, sumindo. É, eu adoro indígena, é. Deixa eu pegar aqui seu terreno aqui, deixa eu pegar só uma área aqui. Dá uma olhada, subiu, não tem mais verde no Mato Grosso, cara, juro por Deus, velho. Olha no Google Maps, cara, acabou, velho, acabou. Só tem um monte de plantação gigante lá, Amazônia absurda. Chuveirinho, chuveirinho, lavando as canelas, cervejinha no vaso, vou pegar a cervejinha, né, de repente uma perna fraturada, guardiões da galáxia, eu lavo, eu queria ir tudo bom. Como assim? Do nada? Amigo é como um irmão, pois mora no cu. Sempre suspeitei. Não é, cara. Para com essa porra. Ah, não é possível. Não é, rapaziada, para com isso, velho. Não é, não é. Para, me tira pra você ter cabeça. Não é, cara. Para a hora, mano. Não é possível. Ah, não brinca, mano. Não é, não é. Ele só é tímido, mano. Ele só é meio durinho, rapaziada. Tem gente que é meio durinho, mano. Não é, ei. Não é autista, porra. Ele só é meio durinho, meio com vergonhinha. É isso, velho. Tem gente que é assim, velho. Uau. Esse cara é vó. Esse daí é o melhor que tá tendo. Eu li o outro. Sim, só a gente não adianta. O melhor das décadas. Como o outro, velho? Ele tá dando... Ele tá dando bem pro... Ele tá dando bem pro CR7. Olha o CR7, tudo bom? Olha aqui mais uma bala de ouro se eu tenho porra nenhuma. Ah, imagina. O Neymar ficou puto, tá? O Neymar ficou puto com o Soares. Olha aqui, ó. Você é louco. Toma. Olha, ele ficou real puto, mano. Ele real ficou puto. Olha, cara. Olha, eu sei que ele tá duro aqui. Eu falei, fica duro. Mãe, ficou puto mesmo, cara. Olha lá. Fala, que porra é essa, mano? Olha lá com a dia de tomada, irmão. Caralho. Ele ficou puto mesmo. Tu viu que o Neymar tá magro agora? Doideira, hein? Oh, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, você, bro. Jeffrey Dahmer, bro. Jeffrey Dahmer, bro. Eu sei o seu documentário, bro. Jeffrey Dahmer, bro. Yeah, sure. Oh, meu Deus, meu Deus, você, bro. Jason Statham, bro. Oh, meu Deus, bro. Jason Statham, bro. Ais, nice to meet you, bro. Crank. Everybody in the movie, bro. Everybody in the movie, bro. It's not me, man. That's not you, bro. No, brother. It's not Jason Statham, bro? No, no, it happens all the time. Shaq, bro, Shaquille O'Neal, bro. Helps all the time, barulho. No, it happens all the time. Shaq, bro, Shaquille O'Neal, bro. Não me é. Com a beijou. Caraca, eu sou tão beijão. Shaquille O'Neal, bro. Damn. Shaquille O'Neal, Shaq. The Big Diesel, bro. Yeah. Where the home people girls at, bro? Ah, o Shaq Zero tá chico. Agent K. Agent K. Ah, não. Men in black. Men in black, I know. I know. Agent K. Agent K. Agent K. Come here, guys. Yeah, come on, man. Bring it in, guys. Yeah. Yeah, Agent K. Agent K. Oh, my God. Oh, my God. The men in black. Oh, my God. Oh, my God. Who that was you, bro? Jimmy Butler, bro. What the fuck with the man? Jimmy Butler, bro. Jimmy Butler, bro. You Jimmy Butler. Do not touch me. Frown with you, bro. Why you so hyper, Jimmy? What's wrong? Oh, my God. I knew that was you. Carol G. Carol G. It's Carol G. Carol G. No, I'm not Carol G. Carol G. I'm not Carol G. Excuse me. Carol G. Please take care of me. Oh, Shaq. I knew that was you. Gucci Man, oh, my God. It's Gucci Man, oh my God. And it's Carsell G. Ah, é o Gucci Mane, velho. Gucci Mane, oh meu Deus, é o Gucci Mane, oh meu Deus. Cala a boca, velho. Esse cara é doente, mano. Improper hunt be like, that ain't me, bruh. Ah, mentira, é isso doente da Europa. Que isso. Opa, opa. Opa. Não, que sabadova eu tô falando, chat. Não existe. Daí é caopo. Eu imagino desse jeito. Ah, vai. Ah, vai. Vou ligar meu PC pra jogar Left 4 Dead 2. Tá, pô. Lembranças, moço. Lembranças, moço. Pô, vocês acreditam nesse ruído que tinha no computador? Pra mim era um alívio, mano. Pegar o meu Age of Empires e ficar lá jogando com esse ruidão. Na mesinha pequenininha de madeira. Do lado do corredor. Porra. Sem nada pra se preocupar. Se eu voltasse no tempo, eu ia voltar bem nesse momento. E aí eu ia fazer... Eu ia comprar 20 mil reais do dinheiro do cartão da minha mãe em Bitcoin. Pronto. Pronto. Acabou. Sem querer. Calma aí. Doctor, can you ex... Caralho, mano. Ficou um ataque bem feito esse bem, 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 hein, mano? Trô. Me desculpa. O que é isso, cara? Isso daqui não é eu não, rapaziada. Isso daqui é edit, pô. Vocês conseguem ver? Que porra bizarra é essa, caralho? Ah, que que é isso, gente? Não faz isso, não, velho. Caralho, que porcaria que eu tô vendo, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto